Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vim trazer uma coisa legal, interessante e talvez pode ser que você não saiba disso, então eu decidi gravar esse vídeo aqui, tá galera? Bom galera, como vocês podem ver recentemente, teve o código aqui da baleia, eu falo baleia, tem um outro nome, mas eu vou falar baleia E vocês sabem que quando lança um código desbloqueio, eu gravo no mesmo dia, tá bom? Então esse item tem relacionamento com esse vídeo e vocês vão ver que coisa interessante que eu encontrei na internet Então eu decidi gravar isso aqui pra vocês, que provavelmente vocês vão achar muito interessante também Bora lá galera, como vocês podem ver aqui, é uma revista galera, aparentemente é uma revista da Amazon, né? Como vocês podem ver, tá escrito Amazon aqui, e isso aqui é o símbolo da Amazon, pra quem não conhece Então é uma revista da Asma, Amazon no caso E galera, encontraram isso aqui na Amazon, tem duas imagens iguais, como vocês podem ver, uma aqui é em inglês e a outra aqui é em português A inglês é a que estão mostrando por aí, né? E a que tá em português é a que eu traduzi pra vocês entenderem Então é o seguinte galera, como vocês podem ver, aqui está o item que a gente ganhou E aqui tá o código, né galera? Inclusive tá escrito Amazon, né? Agora faz muito sentido porque esse nome tá escrito Amazon Aqui fala, né? Na tradução é um item virtual, né? Código do item, tá aqui, onde vou resgatar o item, né? De promoção do item gratuito E aqui embaixo galera, na tradução tá escrito o seguinte Oferta válida de 1 de outubro de 2020 até 31 de dezembro de 2020 A Amazon não é patrocinadora desta promoção Qualquer informação que você envia será tratada de acordo com o Roblox Política de privacidade da empresa Aí você fala, até aí você não entendeu? Eu vou mostrar pra você dois pontos importantes aqui A Amazon não é patrocinadora desta promoção Eles referem a promoção ou código, né? Pra quem não sabe, código do Roblox é promo código que é código promocional Será que eles referem isso? Ou será que é só um item mesmo promocional? Tipo, é um patrocínio... Não é um patrocínio, tá galera? Já deixa bem claro que não é um patrocínio Mas que seria tipo um item bônus e tal? Ou será que todos os itens promo código estão vindo assim e a gente não sabia? Porque tem vários itens que a gente só encontra o item, mas não sabe a fonte original Mas tem aqueles que o Roblox publica e tal, mas aqueles lá são itens especiais de eventos e tal Mas e os outros? Tipo a raposa, a asa, esses códigos não tem uma fonte oficial A gente só encontra na internet, né? Em redes sociais E aqui tem uma prova que isso pode estar acontecendo Ou esse é o primeiro item, tá galera? Ou eles estão fazendo isso com os promocódigos O segundo ponto, galera, que é muito importante Ó, a oferta válida de 1 de outubro, galera Você sabe que dia que eu publiquei esse vídeo, galera? Eu publiquei o vídeo aqui, ó, como vocês podem ver, galera No dia 13 de outubro 13 aqui, ó, 13 de outubro de 2020 Ou seja, galera, foi 11 dias depois que essa oferta É... que descobriram a oferta Ou seja, galera, 12 dias depois que eu gravei o vídeo Aí você fala assim, ah, então outras pessoas já tiveram gravado o vídeo e tal Não, galera, quando eu gravei o vídeo É... eu fui uma das primeiras pessoas a gravar o item Só que naquele dia, galera, que todo mundo descobriu mesmo Que esse item estava gratuito Esse código aqui é um código que todo mundo pode estar resgatando Você tá entendendo? Ou seja, demorou, então, 12 dias Pra gente encontrar o código, né? Descobrir desse código E como vocês podem ver, a oferta válida Aí até 31 de dezembro de 2020 Ou seja, até esse mês aqui Então se você não resgatou esse item ainda O código é esse daqui E pra você ativar é aqui Eu vou deixar o código, o link pra ativar também na descrição desse vídeo E um vídeo ensinando se acaso você não resgatou Então o que eu quero dizer pra vocês é Que será que tem outros códigos por aí Também, desse tipo Que a gente não sabe Ou que já teve E a gente não sabia E a gente acabou perdendo Porque como vocês podem ver Foram 12 dias depois que a gente descobriu Que tinha esse código Então, galera, estão vindo os promo código Em revistas E como vocês podem ter visto aqui, galera Veio aqui nessa daqui da Amazon E quantas outras lojas pode ter vindo isso daqui? Então, a gente não sabe Mas é uma coisa interessante Por isso que eu decidi gravar pra vocês, né? Eu traduzi aqui pra vocês entenderem, né? E pra mim explicar melhor O que você acha disso? Será que tem mais promo código? Será que esse vai ser o primeiro de muitos que vão vir assim? Seria interessante, né, galera? E também explica porque A gente nunca encontra a fonte original Dos itens, né? Sempre a gente, algum youtuber Ou alguém publicou em alguma rede social E a gente vai lá E consegue saber, né? Mas fora isso A gente não tem nenhuma pista Porque o Roblox não publica esses códigos Os códigos que eles publicam São esses que eu falei pra vocês, né? Esses códigos de promoção, né? Que tipo De um evento especial Tipo esse aí Dia dos Espíritos, né? De promoção No caso do Dois milhões do Roblox Esses são os promo código que o Roblox divulga E os outros? Os outros a gente não sabe Ou será que é um começo De um novo jeito dele estar divulgando? Porque todo mundo pode pegar esse código aqui É um código que tá ainda válido Até o dia 31 Então, galera Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa aquele like Se inscreva no canal Que eu sempre tô trazendo informação Muito top aí pra vocês Beleza? Então é isso aí, galera Ficando por aqui No próximo vídeo